Música Vou assaltar essa bagaça aqui, meu parceiro. Aqui é carioca brava. E se liga no parkour, que é Assassin's Creed aqui. Se embora, cambada. É pra hoje. Música Música Ah, inútil. Quem tem cabelo rosa é a vai, mas a inútil é ela, né? Música Beleza, galera. Isso pode demorar um pouquinho. Essa fechadura é muito avançada. Nem meus conhecimentos super, ultra, mega, hiper, pac, plus, conseguem abrir ela facilmente. Sério, isso aqui é praticamente impenetra... Música Música Só peguem coisas valiosas. Eu não quero ver ninguém aqui pegando caneta, borracha, lápis, Doritos. É, se bem que Doritos pode pegar sim. É muito gostoso. Uau, o que é isso? Parece aqueles LEDs que os gamers empiam em tudo. Ah, pô, desse eu vou levar. Ai. Caramba, tô só bagaça, véi. Mas aí, Powder, cadê as coisas? Você tava com elas, né? Eu joguei fora. Você é louco? Aquilo tava pesado pra caramba. Eu tava vendo a hora do meu braço cair. Ou sei lá, tá ligado? Tu fez o Deus, sua filha da... Ah, agora ele vai dar bronca na gente porque a gente tava roubando casa de rico. Vocês tão com cara de quem perdeu umas dez partidas seguidas de LOL, né, véi? Porra. Um conselho de uma pessoa muito mais velha que vocês. Parem de jogar essa porra desse jogo, véi. LOL não dá futuro. Ainda mais pra vocês, tão bom. Ainda bem que esse velho só pensa em LOL. Ele não vai nem perceber que a gente tava roubando os caras. Roubou os malucos, né, véi? Ai, tá vendo aquele brinquedo logo ali? Ah, deixa eu adivinhar. É uma história sobre quando você sofria bullying e eles pegaram o seu brinquedo favorito e jogaram ali só pra te perturbar. Só que aí, quando você cresceu, você deu uma surra neles. Na verdade, eu deixei cair aí porque eu era lenda mesmo. Você tá vendo muito filme de Hollywood, hein, Powder? Negócio é o seguinte, meu parceiro. Tu tá preso por piratear jogo. O jogo tava muito caro, velho. Tinha metido pra gente mesmo. Mas daí, deixa eu... Caraca, véi. Tu acendeu o fósforo com o dedo? Hum, maconha. Seguinte, meu parceiro. Sem enrolação, véi. Tu tá conseguindo ser preso por piratear Gente Impact League of Legends e CSGO. Eu já falei, meu dobro. O jogo tá caro, véi. Esses jogos é tudo de graça, fela da mãe. Ah, tá conseguindo. Ora, ora. Parece que os filhinhos pobres vieram salvar o papai pobre. Meu parceiro, aqui é 4 contra 1. Você tá querendo enfrentar a gente mesmo? Você disse que era... Quantos contra quantos mesmo? Ah, bom. Se assim tá tudo bem, então. Tá, poxa. A menina tá virada nos 500, véi. Vou solar, pô. Tem nem 14 anos. Passou nem da puberdade ainda. Ah, bem tranquila então, projeto de jugote. Hum. Sua porrada violenta no queixo. Que apelação. GG Easy, baby. Ah, o pau quebrado. Vai, eita boa. Deixa a gente. Agora vai, já vai. Caraca, tá tudo dando certo. Bom, agora não tem nada, brodo, errado. Olha o vaca! Eita boa! Esse é o ano. Abraço é coisa de viado, rapaz. Caraca, menô. Tá saindo, tá saindo, não. Oi, amiguinho. Tô aceitando aquele abraço, tá? Ai, você viu? O quê? Eu taquei a bomba e ela falou, olha o macaco, e aí, boom! Você fez isso? Sim, mas é que... Por que é que você me bateu? Caraca, cabeça dura, viu? Chega, minha mão tá doendo aqui. O negócio é o seguinte, você machucou a minha mão. Se você falar mais alguma coisa, eu vou te bater de novo. Mas... E aí, você gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal, poxa. Não me fazem até aí te bater. Andar de carro e portar, fumando ou basear. Levar elas pra suíte, o p***eiro tá formado. Maldade, creio na mente, elas sabem ver a intenção.